Escuta aqui o que ele tem pra falar, eu vou lá em Jeremias no capítulo de número 18 e os versículos 1, 2, 3 e 4 Lembrando que enquanto eu vou aqui meditando na palavra do Senhor com você você vai deixando o seu pedido de oração, tá bom? Enquanto eu vou lendo, você vai deixando no nosso canal do Youtube, Rádio Novas de Paz eu já vou colocar aqui oração pela minha família, já deixei registrado aqui no nosso canal e você faz isso também, porque logo após a meditação da palavra de Deus nós estaremos falando com o nosso Pai, com o nosso Deus e eu quero que você também se apresente ao Senhor em oração comigo logo mais daqui a pouquinho mas antes, nesse momento devocional, vamos ouvir o nosso Deus falar conosco e eu quero ler aqui a sua palavra Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá minha mensagem Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade Aqui, nessa passagem bem conhecida, nós vemos a palavra do Senhor contando um pouco de uma experiência que Jeremias ele teve com Deus Onde o Senhor diz, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro O que eu acho interessante é que o Senhor ele queria falar com o seu filho Jeremias Mas ele só iria falar com Jeremias depois que ele tomasse essas duas atitudes Se levantar e descer Escuta aqui o que Deus já fala para você no dia de hoje, nesta manhã de paz O Senhor ele quer, ele deseja que você viva experiências marcantes com ele E meu amado, minha amada Você precisa parar de se conformar em contar a história dos outros Você não pode se conformar em ficar contando testemunho de outras pessoas Você precisa parar de estar conformado em contar revelações, visões Que outras pessoas tiveram Porque Deus ele quer, ele deseja, ele anseia que você tenha as suas Você está entendendo? Deus ele quer te revelar coisas Deus ele quer falar com você coisas que ele não vai falar com ninguém Deus ele quer que você tenha as suas próprias experiências com ele E hoje, nesta manhã de sexta-feira Ele marca esse encontro para falar isso com você Filho, filha amada Eu quero que você viva essas experiências comigo Eu quero te mostrar coisas Eu quero te entregar mensagens Eu quero te mostrar caminhos que você pode não estar enxergando Mas que eu quero te mostrar Mas você precisa tomar atitudes O Senhor está ansioso O Senhor está desejoso em falar coisas para você Que você precisa ouvir para o teu bem Para o bem do teu casamento Para o bem da tua vida profissional Para o bem da tua família por completo Deus, nesta manhã, está dizendo assim Você precisa ouvir instruções E eu desejo falar com você Mas você precisa se levantar Do jeito que você está E com a vida que você escolheu levar Distante Entendendo tua vida espiritual como algo que pode ficar para segundo plano Não, não, não Não é assim que Deus quer Não é assim que Deus ele deseja Ele falou para Jeremias Oh Jeremias, eu tenho um recado para te passar Agora você vai ter que fazer a tua parte Levanta-te E vai à casa do oleiro Você já parou para pensar Que diante de tudo que você está vivendo Das coisas que você precisa Tem muitos caminhos que já estão abertos por Deus Mas que você não consegue enxergar esses caminhos E você permanece nesse mesmo lugar Caminhos para o teu crescimento Caminhos que vão abrir portas Ou melhor, portas que já estão abertas Mas que você não consegue enxergar Porque os seus ouvidos estão tampados Para ouvir a voz de Deus Por quê? Porque você está acomodado na sua vida espiritual Porque você ou não tem Ou nunca teve Ou simplesmente perdeu a sua sensibilidade espiritual Mas nessa manhã O Senhor está te convidando Ele faz um chamado a você E esse chamado não é para satisfazer o ego de Deus Esse chamado não é porque Deus precisa de você E precisa ser idolatrado e amado por você, não Esse chamado que Deus faz a você É para que você mesmo receba do céu É para que a sua família Ela seja abençoada, contemplada com a graça de Deus Esse chamado que Ele faz para você se aproximar dEle É por você, minha amada É por mim Quando Deus nos convida a orar Quando Deus nos convida a se levantar e descer a casa do oleiro Não é porque Ele quer Não é porque Ele precisa disso É porque eu, é porque você, é porque nós precisamos disso É porque Ele sabe o que é melhor para nós Sabe o que estava acontecendo aqui? Jeremias Esse homem de Deus, esse profeta Estava profetizando numa era Num momento muito conturbado da história de Israel O que é que estava acontecendo aqui, irmã Clarissa? Nesse momento em que Jeremias profetizou O povo simplesmente estava desviado do Senhor O povo de Deus estava indo atrás de deuses falsos Não acontece diferente nos nossos dias Nós, eu, você Nós Por muitas vezes estamos indo atrás de deuses falsos E eu não estou falando De deuses De ídolos feitos por mãos humanas De barro, de ferro Não estou falando de você adorar um santo Ou adorar qualquer outra coisa Não, não, não Nós estamos Muitas vezes Nos enganando Com outros ídolos E esses ídolos Eles Eles falam de muitas coisas Os ídolos do nosso coração, por exemplo O nosso carro pode ser um ídolo O nosso celular pode ser um ídolo Quantos idolatram o seu celular? É uma idolatria Sem tamanho É 24 horas ligada nele Ligado? Deixa de comprar tudo Mas o celular, o mais novo Da última geração Tem que ter É um ídolo São prioridades que não deveriam ser prioridades Estou dando aqui alguns exemplos apenas Quantas mulheres que Que o seu marido são seus ídolos Quantos maridos que seus esposos são seus ídolos? Suas ídolos Não sei se chama Ídolos Enfim Então quando a gente fala de ídolo A gente não trata só Da idolatria A santos A deuses Feitos por mãos humanas Não, não, não Muita gente idolatra o dinheiro Idolatra o trabalho E era isso que estava acontecendo Israel estava se desviando E adorando Outros Deuses Falsos E aí Deus Ele não se dá por satisfeito Com essa condição do seu povo amado Assim como Deus não se dá por satisfeito Quando ele olha pra você E vê a sua idolatria As coisas daqui Quando Deus Ele olha pra mim E me vê Tão apegada Ai meu Deus E se isso aqui não der certo Ai meu Deus Eu preciso aqui Eu preciso de mais dinheiro Ai meu Deus Esse meu carro não está bom Preciso trocar Ai meu Deus do céu Preciso viajar Ai meu Deus Eu preciso de mais roupa Eu preciso disso aqui de qualidade Minha casa não está boa Preciso de uma casa maior Isso aqui está ruim Eu preciso disso Preciso daquilo Eu quero isso Eu amo demais isso Isso aqui é mais importante A minha prioridade é essa Isso aqui é prioridade Eu tenho tempo pra tudo Só não tenho tempo pra família Tenho tempo pra tudo Só não tenho tempo pra Deus Deus não se dá por satisfeito Quando ele olha pra mim Pra você E nos vê exatamente assim Era o que estava acontecendo Com o povo de Israel Deus ele sabe que Essa nossa idolatria Esse nosso apego As coisas materiais Nos levam para caminhos de morte Muito cuidado Amado Amada Com o que você está priorizando Na sua vida E aí Deus ele diz Olha Eu preciso enviar uma mensagem Para o meu povo O que eu acho lindo aqui É olhar para o coração de Deus Porque talvez se eu fosse Deus Eu dizia Ah esse povo ele Que quebra a cara mesmo Não é assim A gente é assim Se a pessoa não se importa com a gente E a gente não precisa dela A gente Não é assim Se você tiver um pouquinho De humildade Você vai Assumir Dizer É verdade Irmã Clarice A gente Se a gente não precisar Da pessoa E a pessoa não querer Conversar com a gente A gente também não quer Conversar com ela não É exatamente isso Deus Ele poderia olhar Para a raça humana E dizer Eu não preciso dele mesmo Deles mesmo Eles estão querendo adorar Outros deuses Então que eles quebrem a cara Eu no lugar de Deus Faria isso E é por isso que eu não sou Deus E é por isso também Que eu não posso estar julgando Seu ninguém Você está entendendo? Que a gente é muito ruim De julgar A gente é muito ruim De amar e de perdoar Mas Deus não É por isso que ele é Deus Continua sendo Deus E será Por toda a eternidade Deus ele olha para nós Ele olha para nós E ver a gente perdido Derrotado Se assim fosse Eu fico imaginando O povo adorando Outros deuses O povo no meio Da prostituição Da corrupção Da maldade Envolvido em toda sorte De pecados E Deus olhando Nos céus E dizendo assim Ah meu povo Eu preciso fazer Alguma coisa Aleluia É assim Que Deus olha Para mim E para você Ele tem olhado E tem enxergado Muito além Muito mais Do que eu enxergo E do que a sociedade Enxerga Aí ele manda Essa mensagem Ele faz um convite Esta é a palavra Que veio a Jeremias Da parte do Senhor Vá a casa Do oleiro Levanta-te Jeremias Entenda uma coisa Você já ouviu aqui Que Deus Ele tem interesse Interesse Em falar comigo E com você Se hoje Você soubesse Que A governadora De Pernambuco Ou um grande Empresário Aqui do Estado de Pernambuco Ou De Brasília De São Paulo Quisesse falar com você Se alguém Te mandasse Um recado E dissesse Assim Olha Ele está Muito interessado Em falar com você E é coisa Boa Certamente Você se levantaria E faria de tudo Para eu Encontrar essa pessoa Por que? Porque você sabe Que Certamente Seria algo Para o teu bem Seria algo Que iria te beneficiar Então você Não perderia tempo Você iria correndo E por que Não fazemos isso Com O nosso Deus E por que Desprezamos Os momentos Os encontros Diários com Ele Saiba Nessa manhã Que muito mais Do que um grande Empresário Muito mais Do que a governadora De Pernambuco Muito mais Do que o presidente Do Brasil Muito mais Do que o presidente Do Supremo Tribunal Federal Deus O Todo Poderoso O Criador Dos céus Da terra Do mais De tudo que nele há Ele te chama Hoje Pelo teu nome E ele diz assim Eu quero ter um encontro Com você Me procura Me busca Levanta-te Jeremias Levanta-te Porque eu quero Eu quero falar Um negócio importante Com você Que vai ser bom Para você Que vai ser Proveitoso Que vai ter retorno Te levanta Nessa manhã E dá importância Ao encontro Que Deus Ele tem com você E Ele quer com você E esse se levantar Fala Minha amada Meu amado De tomar uma atitude E é isso Que Deus Ele deseja Que você Tome Essa atitude É sair Do seu estado De acomodação De conforto E o nosso corpo Ele gosta muito De conforto A gente gosta De dormir De descansar De esticar as pernas De se espreguiçar De comer A gente não gosta De ficar sem dormir De passar fome Não é assim A gente não gosta De sol Quente na cabeça Por que? Porque é desconfortável A gente não gosta De carregar peso Eu particularmente É uma das coisas Que eu tenho Uma verdadeira Fobia Eu não gosto De carregar coisa Eu não gosto De bolsa Você raramente Vai me ver De bolsa Em algum canto Eu não gosto De bolsa Por que? Só a sensação De estar carregando coisa Se é bolsa Eu boto a mochila Nas costas E solto em algum canto Tem mulher Que ama a bolsa Minha mãe Mesma Sandra Se quiser dar um presente A ela é bolsa Ela ama a bolsa Mãinha Tem um bocado Ela sai trocando Eu só vejo ela braba Porque ela Ai Eu deixei isso Na outra bolsa Você está vendo Mãe É melhor ter uma só Que você não esquece Ai meu remédio Ficou na outra bolsa Para que trocou? Eita Deus Deus abençoe Você que gosta de bolsa Deus abençoe Minha mãe Não é errado não Só estou falando Porque é algo Que move Muitas mulheres Mas que Para mim Traz um desconforto Está carregando Alguma coisa Está carregando um peso Peso extra Por exemplo Coisa ruim É quando a gente engorda A gente ganha Cinco quilos Rapidinho Dez Nem se fala Meu Deus do céu Cansa O joelho Começa a doer É um perigo Compromete A nossa saúde É o conforto Que o nosso corpo pede É a gente estar no peso ideal É a gente estar dormindo bem É a gente estar se alimentando bem E tudo que traz desconforto A gente corre disso E muitas vezes Deus nos chama Para esse lugar Para nos provar Para revelar Quem nós somos Deus Ele deixa Faltar aquilo Que a gente Que a gente gosta Eu não sei Se está faltando algo Aí na tua vida Na área emocional Eu não sei se está faltando Algo na tua geladeira Se falta Dinheiro Para você Pagar as suas contas E isso Te traz um desconforto Muito grande Te deixa irritado Explosivo Deixa você Aquela pessoa Que Não consegue Encontrar graça Na vida Não consegue sorrir Entenda que Deus Ele permite Que essas coisas Aconteçam Para nos testar Para nós Aprendermos A lidar Com a gente Mesmo Para você Aprender A você Você Lidar com você Mesmo Você está entendendo A controlar Os seus impulsos Os seus instintos Deus Ele permite Ele coloca Pessoas Na tua vida Para te tirar Do teu conforto Para te levar A situações Desconfortáveis Para você Aprender A perdoar Então glória a Deus Dê um glória a Deus Se você está passando Por uma situação Desconfortável Agradeça Ao Senhor Se você Gostaria de estar Num lugar E você não está Deus te colocou Em outro Que te traz Cansaço Que rouba As tuas energias Que te dá Dor de cabeça Algumas vezes Agradeça a Deus É aí mesmo É nesse cantinho É nesse lugar É nesse ambiente De trabalho Que você não gostaria De estar Talvez você sonhou Com algo melhor Algo maior Mas hoje Você está aí Nesse lugar Nesse ambiente Cercado de pessoas Maldosas Pessoas que te perseguem Pessoas que te perseguem É exatamente aí Que Deus está te provando Para propósitos Que você nem imagina Mas que são propósitos De paz Porque ele diz Na sua palavra Que ele tem pensamentos Que ele tem pensamentos De paz Para você Só suporta Tenha mais um pouquinho De paciência Diga assim Nessa manhã Me dá paciência Senhor Se você puder Você que está aí No Youtube No nosso canal Rádio Novas de Paz No Youtube Esse aqui até Eu vou parar Para digitar Me dá paciência Jesus Pronto Se você não puder Se você não estiver No nosso canal Você fala aí Me dá paciência Jesus Pronto Já escrevi aqui Desconforto Aí Deus diz Jeremias Sai do teu lugar De conforto Levanta-te Eu não sei a posição Que Jeremias estava Porque a Bíblia não disse Se ele estava sentado Se ele estava deitado Se ele estava acomodado Ou se ele estava De pé fisicamente Mas Ele estava acomodado Espiritualmente Eu não sei Mas eu só sei Que Deus diz Jeremias Levanta aí Levanta E vá à casa do oleiro Levantar É tomar Uma atitude É sair Desse estado Confortável Que a gente escolhe estar É sair Daquilo que A gente gosta Sabe Pra você Alçar novos voos Pra você Encontrar Outras oportunidades Você precisa Você precisa Sair do lugar Que você está Sair da posição Que você Quer estar Para se colocar Na posição Que Deus Quer que você Esteja Porque o que acontece É que nós Nós Geralmente O que a gente Quer A posição Que a gente Quer estar O lugar Que a gente Quer estar Por causa Quero ficar Quero ficar Aqui Ou então Você dizer Jesus Eis-me Aqui Se você dizer Jesus Eis-me Aqui As coisas Vão começar A mudar Deus Deus vai falar Com você De uma maneira Extraordinária Deus vai Usar você Como um grande Profeta Nessa geração O teu rosto Vai brilhar De modo que As pessoas Irão Ser impactadas Com o brilho Que há em você De modo que As pessoas Sentirão desejo De conhecer A Cristo Por intermédio Da sua vida Do seu testemunho Do seu ministério Da transformação Que Deus fez Você Quando você Diz Eis-me Aqui Para Deus Em tudo E esse Eis-me Aqui Amado Amada Não fala Só daquele Missionário Que saiu Daqui Do Brasil E foi Lá Para um País Da África Para evangelizar Não Esse Eis-me Aqui Fala De Eis-me Aqui De estar Disposto Dentro Da sua Casa A perdoar Sua Esposa A perdoar O seu Marido A engolir As palavras Que muitas Vezes Te dói Mas Atribuir A Cristo Entregar A Cristo Descarregar Em Cristo É você Olhar Para aquele Irmão Que te feriu Te machucou Mas olhar Com o olhar Meigo De Jesus Com o olhar Manso Com o olhar Perdoador De Cristo Isso É dizer Ao Senhor Eis-me Aqui Esse Eis-me Aqui Não fala Só da Missão Transcultural De ir Para outro País Não Esse Eis-me Aqui Fala De estar A disposição De Cristo Em todos Os momentos Assim como Jeremias Estava Aleluia Você já pediu A Deus Paciência Nessa manhã Peça paciência Também Para Estar Em situações Desconfortáveis Para cumprir O chamado Que Deus Tem na tua Vida Desconfortável Uma pedrinha No sapato É desconfortável Não é? Uma roupa Que pinica É desconfortável Um dia Desse Eu Esqueci O meu Casaco E eu disse Mãe Leva um Casaco Para mim Aí Mãe Levou Um Casaco Lá Que Tinha Um tecido Tão Ruim Daqueles Parece um Plástico Eu preferi Ficar com frio Me deu uma agonia Começou a pinicar Isso é desconforto Quando você Se mexe O negócio Pinica Parece uns Nailonzinho Furando a pessoa Mas Onde a gente Vai ter que Vestir Esses Casacos Que pinicam Mesmo E a gente Vai ter que Continuar Avançando Sabendo do Propósito E sabendo Do fim Talvez não Era isso Que você Gostaria De escutar Você Gostaria De escutar Que Deus Ele vai Tirar De você Um casaco Desconfortável E vai Colocar um Bem fofinho De Algodão Sim Algumas Vezes Vai ser Necessário E Deus Ele Ele te Tirará Do lugar De desconforto E te Colocará Em lugares Em lugares Quentes Em lugares Onde você Contará Com o abraço Dele Sim 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 Mas o que Eu estou Falando Aqui É do Chamado De Deus Para as Nossas Vidas E que Nós Precisamos Nos habituar Com o desconforto Desse Chamado Jeremias Saiu Do seu Estado De Acomodação E ele Foi E ele Desceu A casa Do Oleiro Que foi a segunda Ordem Que Deus Deu Para ele Ele Poderia Ter Perguntado A Deus Tá Deus Mas o que É que Eu vou Fazer Lá O que Que o senhor Tem Para mim Lá Quando o senhor Me dizer Alguma coisa Quando o senhor Me der Algum indício Do que o senhor Tem para mim Lá Eu me levanto E eu vou Mas até lá Deus Ei Amado Amada Do senhor Deus Está Interessado Em te Mostrar Coisas Em falar Com você E te dar Direção E você Faça Simplesmente Do jeito Que ele te Orienta O senhor Nos deixa A sua Palavra E ele Nos diz Viva Essa palavra Os teus Porquês Ou as Perguntas Que você Faz A Deus Não Interferem Não Vão Mudar O que a Palavra De Deus Nos Diz Eu sei Que você Tem muitas Dúvidas Eu sei Que tem Muita Coisa Que você Não Entende E que Talvez Você vai Morrer Sem entender Ou você Só vai Entender Lá Na Eternidade Mas a Nossa Fé Ela não Pode Estar Firmada Nas Coisas Que Nós Vemos Nas Coisas Que Nós Ouvimos E Nas Coisas Que Nós Entendemos Não Tem Coisas Que Nós Não Vamos Entender Mesmo Só Precisamos Crer Se Não Fosse Assim Não Seria Fé Apenas Peça A direção De Deus E Cumpra O Que Ele Determinou A Você Jeremias Não Questionou Ele Obedeceu A Voz Do Senhor Você Está Questionando Muito Você Gosta Muito De Respostas Você Gosta Muito De Coisas Programadas Você Gosta Muito De Coisas Na Agenda Você É Muito Perfeccionista Ah Eu Só Vou Se Tiver Certo Eu Só Vou Se Tiver Tudo Combinado Eu Só Vou Se Tiver Na Agenda Deus Ele Chega Ele Sopra E Ele Sopra Agenda Junto Ele Sopra As Nossas Programações Junto Para Bem Longe A gente Vai Ficar Tentando Catar E Vai Dar Tudo Errado E Ele Diz Assim Olha Eu Sopro E Eu Faço Uma Coisa Nova Apenas Obedece E Se Deus Dê Uma Ordem Para Você Pare De Perguntar Pare De Querer Respostas Pare De Querer Seguir As Suas Programações Aí Tem Mais Coisa Aqui Que Eu A Voz De Deus Só Ouviu As Instruções De Deus Depois Que Ele Se Levantou E Ele Obedeceu A Ordem De Descer A Casa Do Oleiro Que São Duas Coisas Sair Do Nosso Estado De Conforto E Obedecer O Que Deus Tem Para A Gente Quem Sabe Hoje Você Está Pedindo Uma Resposta A Deus E Deus Está Dizendo A Você A Resposta De Deus Para Você Já Essa Eu Estou Interessado Nesse Negócio Eu Quero Falar Com Você Agora O Que Deus Tem Para Falar Para Você Ele Não Vai Falar Do Jeito Que Você Está Deus Ele Quer Você Tomando Algumas Atitudes Então Isso Aí Você Já Entendeu Então Para Você Ouvir O Que Deus Tem Para Você Saber Da Resposta Que Você Precisa Para Você Encontrar A Direção Que Você Precisa Tomar Essas Atitudes Que É Se Levantar E Descer A Casa Do Oleiro Fazer O Que Deus Direciona Você A Fazer Você Não Vai Ouvir A Voz De Deus Negligenciando Seus Momentos De Oração Você Não Vai Ouvir A Voz De Deus Ter Experiências Com Ele Levando A Tua Vida Espiritual Do Você Está Levando Você Não Vai Tomar Posse Da Sua Vitória Que Você Tanto Pede Encarando O Teu Momento Diário Com Deus Do Jeito Que Você Vê E Colocando Em Último Lugar Não 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 Agora Vamos A Mensagem Aqui Que Deus Ele Tinha Para Jeremias Nós Já Vamos Orar Após Essa Palavra Nós Já Vamos Orar Vai Se Preparando Aí Porque Nós Vamos Descer A Casa Do Oleiro Nós Vamos Falar Com Deus E Ouvir Ele Falar Conosco Também Mas Veja Aqui A Mensagem Que Deus Queria Jeremias Se Levantou Ok Ele Tomou A Posição E Depois Ele Desceu A Casa Do Oleiro Ele Também Obedeceu Sem Questionar Ele Foi Lá Como Eu e Você Devemos Fazer Aí É Quando Ele Começa A Ouvir A Voz De Deus Aí É Quando Ele Começa A Ter Visões Revelações É Quando Ele Começa A Ter A Sensibilidade Para Para Absorver A Mensagem Que Deus Tinha Para Ele A Primeira Mensagem Foi Quando Ele Olhou Ali Para O Oleiro Moldando O Vaso Não Sei Se Você Já Teve Essa Oportunidade De Ver De Ver Pessoalmente Ou De Ver Através De Um Vidro De Um vídeo Como É Bonito Oleiro Ele Pegar Um Barro Sem Forma Um Barro Que Não Tem Valor Nenhum E Com As Suas Mãos Ele Imoldando E Se Transformando Aquela Peça Mole Sem Sem Valor Sem Vida Sem Beleza E Ele Vai Transformando Num Objeto De Valor Ele Molha A Mão Ele Bate No Vaso No Barro Ele Bate Ele Amassa Ele Soca E Tem Força E Vai Mexido Pois Bem Jeremias Ficou Ali Assistindo Aquela Cena Eu Vou Eu vou dizer Uma coisa Para Você Quando a gente Está Sensível A Voz Do Espírito Santo É Muito Lindo O que Deus Faz Quando a gente Está Em Oração Quando a gente Está Em Consagração Quando a gente Está Em Conexão Com Céu Deus Ele Fala Com A gente No Sopro De Um vento Deus Ele Fala Com A gente Na boca Do Filho Da gente Até Quando O inimigo Solta Uma gracinha Para a gente E persegue a gente Deus Ele fala com a gente ali E você está perdendo essas oportunidades da sua vida porque você não está buscando essa intimidade com Deus para viver assim viver esse contato viver essa intimidade que Deus quer que você viva sabe se Jeremias não tivesse se Jeremias não tivesse em obediência intimidade talvez ele olhasse ali para aquele oleiro amassando barro e ele simplesmente visse um homem simplesmente veria um homem ali trabalhando para ter o seu sustento mas ele viu muito mais e Deus ele disse para você hoje eu quero que você veja muito mais do que os teus olhos veem eu quero te entregar mensagens através da brisa através da chuva através do mar através do teu casamento eu quero te entregar mensagem por meio dos teus inimigos eu quero te entregar mensagens através de um pássaro voando eu quero falar com você através de uma dor que você sente eu quero falar com você agora busca a minha presença e essa sensibilidade você entendeu Jeremias lá olhando e Deus falando com ele eita glória eu imagino que uma pessoa normal ela passasse por ali olhasse Jeremias olhando aquele oleiro moldando o barro aquela pessoa ela iria apenas dizer assim meu Deus olha lá Jeremias observando um homem trabalhando mas quem tem sensibilidade com Deus ouve a voz de Deus nas mãos de um oleiro aí Jeremias já começou a ouvir Deus falando assim dizendo olha Jeremias o barro ele ele não tem valor o barro por si só ele não tem valor o barro é só a matéria prima do oleiro ninguém briga por barro sabe as pessoas brigam as pessoas querem o diamante o petróleo o ouro a prata as pessoas querem o poder mas barro ninguém quer barro não tem valor algum Deus já entregou a mensagem ali a Jeremias quando Jeremias olha pro barro através da sensibilidade da conexão com Deus ele já entende aquela mensagem aleluia aleluia barro não tem valor por si só deixa eu lembrar isso a você que isso aqui é muito importante você que se acha o poderoso dessa terra e eu não estou falando só de pessoas que me ouvem agora e que tem um alto poder aquisitivo que tem um carro do ano que tem uma casa aqui ou uma casa na praia outra no campo e que vive viajando todo ano pro exterior eu não estou falando dos grandes empresários que estão me ouvindo aqui no dia de hoje não não é só pra vocês não é só pra os que são ricos e poderosos nessa terra estou falando também para pessoas que não tem poder aquisitivo algum mas que também se sentem poderosas que também se sentem as melhores que também se sentem superiores estou falando pra mim também que muitas vezes me sinto superior sinto que eu sou melhor do que os outros sinto que eu devo ter mais atenção do que o meu próximo sinto que a minha dor é maior do que a de todo mundo é o orgulho que nos deixa assim a soberba do homem a maldade do coração do homem pois somos todos filhos de Adão corrompidos a nossa natureza humana ela habita em nós e ela é perversa ela corre pra longe de Deus aí Deus diz assim olha você Clarissa por si só você é barro e não tem valor nenhum para de achar que você você é alguma coisa para de achar que aquela aquela irmãzinha lá da igreja que chega lá no culto com a chinelinha e que não tem dinheiro pra comprar um perfume e que não se alimenta bem para de achar que você é superior a ela porque você tem um pouco mais para de achar que você é superior porque você na sua igreja tem um cargo e fulano não tem ah porque Deus olhou pra mim porque eu oro mais eu sou mais espiritual para ei para para de achar que porque você porque a sua igreja tem um costume um costume tradicional mais antigo e que até hoje o seu pastor luta pra manter esses costumes desse jeito e vai e luta e é uma agonia meu Deus do céu e não pode isso não pode aquilo para de achar que você é melhor que a tua igreja é a melhor que você é mais espiritual que só você vai pro céu e que a irmã da igreja é tal porque usa tal acessório porque usa tal vestimenta não vai você é barro para com isso para de ficar julgando os outros para porque você é sério você acha que a seriedade no rosto você ser cisudo isso é sinônimo de santidade e você olha para aquela pessoa que gosta de brincar de sorrir de contar piada claro de contar piada que não denigre ninguém enfim mas aquela pessoa que vive sorrindo que vive brincando que é feliz que é alegre que gosta de estar no meio de pessoas que são felizes e alegres ah é porque eu que sou sério cisudo sou mais espiritual que ela que ser espiritual é isso para com isso para de julgar todo mundo para de achar que você é melhor do que todo mundo a primeira mensagem é essa ei é barro eu sou barro igual a você por nós mesmos nós não teríamos valor nenhum Isaías 64 mas tu ó Senhor Deus és o nosso pai nós somos o barro tu és o nosso oleiro somos o pó da terra diga assim eu sou o pó da terra eu sou barro diga eu sou barro eu sou o pó da terra deixa que quem diz quem é mais santo quem diz que é superior e deixa pra Deus julgar esse negócio só faz tua parte só cuida de você mesmo cuida da tua casa cuida da tua família para de querer cuidar de todo mundo de querer julgar todo mundo de querer falar o que é certo o que é errado ei se não tiver na Bíblia se não tiver nas Sagradas Escrituras esquece o que o homem diz aqui que é o que não é é melhor deixar nas mãos de Deus você está entendendo? outra coisa que a gente aprende é que nós somos barro eu já aprendi que o barro não tem valor por si só aprendo também que somos barro e o barro ele é o que? frágil você, eu nós somos frágeis foi outra coisa que Deus mostrou ali a Jeremias quando a gente enfrenta a pressão meu irmão eita o vaso se estraga Jeremias 18 e 4 como o vaso que o oleiro estava formando estragou-se em sua mão aconteceu o seguinte o oleiro estava lá mexendo no vaso fazendo o vaso através do barro e o vaso naquele momento se estragou isso mostra a fragilidade do material mas mostra outra coisa também mostra que o oleiro não desistiu ele não descartou o barro ele poderia simplesmente ter pego aquele bolo e ter dito assim vou fazer outro pego outro pedaço de barro e iniciado um novo trabalho mas não ele não desistiu daquele barro frágil que ele estava moldando e eu quero dizer a você que Deus não desiste de você você tropeça ele te levanta você falha ele diz eu estou com você de novo eu já sabia que você ia falhar meu filho você acha que você está decepcionando Deus você acha que Deus antes dele te chamar ele já não sabia que você ia enfrentar isso aí e que ia algumas vezes pensar em desistir ele vai continuar te incentivando ele vai continuar te dando injeções de ânimo ele vai continuar dizendo a você eu estou te levanta eu estou contigo deixa de ser frouxo mas se decepcionar jamais Deus ele te escolheu sabendo que nessa nessa área nesse momento você iria falhar se não Deus não teria chamado você Deus teria chamado a mulher maravilha Deus teria chamado super-homem ou qualquer um outro super-herói mas ele escolheu você ele escolheu eu cheia de limitações cheia de traumas também cheia de apegos ao passado ele escolheu a gente assim mesmo então te alegra te alegra minha amada te alegra meu amado porque o teu super-herói é Deus não é você não queira ser Deus você vai se frustrar você vai falhar algumas vezes Deus está olhando para você está dizendo assim eu não estou decepcionado eu não desisto de você aleluia o vaso se estragou na mão do oleiro mas o oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos conforme a sua vontade Deus ele vai mexendo mesmo que a nossa reação algumas vezes seja se desfazer não tem hora que a gente amolece assim tem hora que a gente tem vontade de fazer com Deus igual os meninos pequenos fazem com a gente se jogar no chão e bater a perna eu não quero me tira daqui Jesus espera aí né Jesus tem outro lugar para você me colocar Jesus não vai me colocar onde eita manha da cebola ei deixa de ser manhoso o oleiro está amaldando você conforme a vontade dele ele não desiste de você só deixa ele trabalhar a maneira dele ele pega o barro ele molda ele faz um vaso de acordo com a vontade dele e quem vai tornar você importante quem vai dar valor a você é ele você não tem valor por si só você é barro você já disse eu sou barro eu sou o pó da terra eu não tenho valor comercial só quando o oleiro me pega me coloca na roda e faz de mim um vaso bem bonito aí sim aí sim eu tenho valor aí sim eu tenho utilidade sem as mãos do oleiro argila o barro não se torna cerâmica ah meu Deus do céu você quer ter utilidade você quer ter valor levanta-te se coloca no lugar que Deus ele se coloque no lugar que Deus determinou pra você e para de chorar com os acochos do oleiro viu o oleiro acocha vai continuar acochando e você vai continuar dando glória a Deus e agradecendo aleluia aleluia e por fim o barro não tem querer pra gente finalizar e orar já chegamos ao momento da oração o barro não tem vontade própria vai colocando aí seu pedido de oração porque mais alguns minutinhos nós vamos orar o barro ele não tem vontade própria ele não tem querer porventura dirá o barro ao oleiro o que você faz em outras palavras será que o barro vai perguntar ao oleiro o que você está fazendo comigo qual o formato eu vou ser grande eu vou ser pequeno eu vou ter tampo ou não vou ter eu vou ficar bonito ou vou ficar feio eu vou ficar colorido ou vou ficar cor de barro mesmo não o barro não fica perguntando ao oleiro o que o oleiro vai fazer e o oleiro ele faz o que ele quer ele é totalmente livre e também ele não precisa ficar dando explicações a mim a você sobre o que ele quer e ele vai fazer se ele quiser ele diz se ele quiser dar respostas ele dá se ele quiser mostrar caminhos ele mostra mas se não para que a gente aprenda a confiar nele ele simplesmente vai moldando ele está te amassando amada o oleiro está te amassando nessa manhã está apertando tem hora que o oleiro ele precisa dar uma apertada especial para que o barro ele adquira o formato que o oleiro quer sabe para a utilidade que o oleiro precisa então vai ter hora que ele vai dar uns apertões assim especiais em você para você chegar no formato que ele quer então o senhor ele diz nessa manhã deixa eu te apertar e e aguarda o que eu vou fazer porque tem um um objetivo é para um fim é para utilidade esse aperto não é por maldade não é sem objetivos não 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 esse aperto é para dar o formato necessário para que eu te use de uma maneira toda especial nosso Deus ele é o nosso oleiro o oleiro ele é o artista ele transforma o que para o homem não tem valor em objetos de valor e aí você vai escolher continuar sendo um barro sendo um barro inútil que não tem valor no teu lugar de conforto do mesmo jeito ou você vai escolher se colocar nas mãos do oleiro Deus Deus em vasos em vasos em vasos de valor aleluia talvez você hoje olhe para você mesmo e ache que não há mais recuperação que do jeito que você está hoje devido a sua fragilidade o vaso se amassou se desgastou que sabe você até sente que o oleiro já desistiu de moldar você mas essa manhã ele diz não eu jamais desistirei eu estou fazendo de você um vaso novo Deus ele é o Deus da segunda chance Deus ele é o Deus das novas oportunidades Deus ele é o Deus da reconstrução e escuta aqui não tem vaso que ele não recupere você entendeu que hoje você pode estar nas drogas que hoje você pode estar na prostituição que hoje você pode estar ferindo princípios que hoje você pode estar sendo infiel a sua família mas Deus ele olha para você e diz assim é barro mas eu sou oleiro você está entendendo você sabe o chamado de Deus na sua vida você sabe que Deus tem um negócio com você você está fugindo e pretende continuar fugindo mas Deus ele está promovendo encontros encontros onde você não vai resistir você não vai suportar esses encontros você quem sabe me ouve nessa manhã e você olha para tua vida espiritual e diz assim não tem mais jeito eu não nasci para para ser verdadeiramente apegada às coisas espirituais eu eu sou muito materialista eu eu não sei orar eu não consigo manter uma vida de oração eu eu até admiro as pessoas que assim vivem ou que aparentam viver mas eu eu não consigo eu não consigo manter a constância eu não consigo frequentar os cultos eu não consigo me envolver na obra de Deus embora eu gostaria disso Deus está dizendo a você não avaso que eu não recupere eu vou te moldar de algum jeito e vou conceder a você utilidade você vai encontrar a sua utilidade na obra a sua utilidade dentro do seu lar a sua utilidade onde você estiver levanta a tua cabeça nessa manhã porque eu sou Deus e eu sou contigo eu sou o teu oleiro sente as minhas mãos nessa manhã moldando os teus pensamentos moldando as tuas emoções moldando a você por inteiro te fazendo uma nova pessoa uma nova mentalidade recebe vida vida do céu eu quero orar com você no dia de hoje quero convidar você a estar orando você pode deixar o seu pedido de oração se você ainda não deixou você pode agora aqui no nosso canal rádio novas de paz no youtube e deixar o seu pedido de oração e eu quero nesse finalzinho de programa orar com você pedir a Deus pela sua vida você que me ouve que essa palavra ela te tocou e por alguns segundos você prestou atenção e você sentiu que esse esse convite esse chamado essa palavra era pra você embora você está resistindo você está tentando mudar de pensamento você está aí agoniado você está aí dizendo não mas é mais uma vez e já foram tantas e vai ser só mais uma não ei Deus está falando com você diferente hoje ele está dizendo vai ser diferente apenas te levanta te levanta porque eu tenho algo novo te levanta porque a tua história que eu escrevi não é uma história curta não é uma história pequena é uma história longa uma história grande é uma história de prosperidade é uma história de muita luta mas também de muitas vitórias eu quero abençoar tua casa eu quero abençoar tua família eu quero que a tua família seja referência nessa terra que propague o meu evangelho sem palavras com testemunho eu quero fazer de você um novo homem Deus está dizendo eu quero fazer de você um novo homem eu quero fazer de você uma nova mulher eu quero fazer de você uma nova criatura as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo por favor